Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 40 de Língua Portuguesa para o segundo ano. Eu sou a professora Débora. E o que será que nós faremos nessa aula? Vamos conferir a nossa rotina? Nós teremos organização dos materiais, cabeçalho, relembrando, a leitura, um vídeo e atividades. O que nós usaremos de material hoje? Vamos conferir? Nós vamos usar o caderno, o lápis, o lápis de cor, o apontador, a borracha e o seu crachá. Agora, crianças, eu peço que vocês peguem o caderninho de vocês. Abram lá e vamos registrar o nosso cabeçalho. Coloquem lá data, o dia de hoje, o mês que nós estamos e o ano. Embaixo, escreva o seu nome. Já sabe, né? Se precisar de ajuda, utilize o seu crachá. Logo abaixo, você vai escrever aula 40. LP, Língua Portuguesa. Faça com bastante capricho, que já já eu volto. E aí E aí Vamos lá. 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 A própria Rosiana Murray gravou um vídeo e declamou o poema para a gente. E depois disso, nós fizemos o quê? Nós fomos lá fazer a leitura do poema. E nós descobrimos que esse poema. Ele é composto de duas coisas. Quem consegue lembrar? Ah, isso mesmo. Ele é feito de estrofes. E de versos. E cada... Agora, eu quero ver quem lembrou. da atividade que nós fizemos lá. A professora falou, você tem algo, você tem algo, você tem algo encantado para vender? Onde você poderá oferecer... Onde você poderá oferecer banquetes para os doentes e anões. Então, crianças... Então, crianças... E se você tem algo... E se você tem algo... E se você tem algo... Esse título... Ele se encaixa no nosso poema. A outra opção que a professora trouxe para vocês... é. Vende-se uma casa encantada. Então, agora, crianças... Vocês vão escolher um dos títulos e nós vamos registrar lá no caderno. Mas antes de vocês registrar, vamos conferir? Qual é o título? Jardineiras na janela? Ou Vende-se uma casa encantada? Vende-se uma casa encantada, né, crianças? Este é o título do nosso poema. Então, crianças, agora vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão registrar lá no caderninho. Poema, Vende-se uma casa encantada. Façam com bastante capricho que já já nós voltamos. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no channel. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, crianças, agora o nosso poema está completo. Ele tem título, ele tem estrofes e ele tem versos. Então, crianças, vamos pensar um pouquinho aqui com a professora Débora. Olha, leiam essa estrófica, professora. Tem quartos de todas as cores, que aumentam ou diminuem, de acordo com o seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. Será que dá para comprar essa casa? Será que é uma casa de verdade? Ou será que essa casa está lá na minha imaginação? Será que vocês aí de casa já viram um classificado de uma casa que existe? Que foi publicada em algum local por um adulto? Será? Então, vamos relembrar um classificado que a professora trouxe para vocês? Então, crianças, hoje a professora Débora trouxe o classificado de vender uma casa. Vence casa em condomínio residencial, local tranquilo. Tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Tratar com a Ana Maria. O contato dela é um telefone ou pelo WhatsApp. Vamos relembrar o que contém esse classificado. Ele tem um objetivo. E qual é mesmo o objetivo desse classificado? É vender. Então, eles vão vender. Nesse classificado, tem uma foto? Tem, né? De que será que é essa foto? Que foto que aparece no nosso classificado? Uma casa. E o que eles vão vender? Eles vão vender o quê? Uma casa. E aonde que está essa casa? Essa casa está em condomínio residencial. Não é isso? E as características dessa casa? O que será que essa casa tem, crianças? Ela tem o quê? Dois quartos, a sala, a cozinha, o banheiro e a lavanderia. E para eu comprar essa casa? O que eu preciso para comprar essa casa? Com quem que eu vou falar? Isto mesmo. Eu preciso de um contato. E com quem que eu vou entrar em contato? Com a Ana Maria. E tem o telefone dela que eu vou entrar em contato. Lembraram, crianças? Lembraram de tudinho? Então, agora, eu quero ver se você está ligadinho em mim. Então, agora, eu quero que vocês, novamente, peguem o caderninho de vocês, que nós vamos ver se você está ligado. O que será que estão vendendo? O que estão vendendo? É uma jardineira? É uma casa? Pensem e vamos ver. É uma casa. Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês, depois, pular uma linha e vão registrar a palavra casa. Tempinho para vocês. Música Vamos lá. 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 Sonhos. Vamos lá. 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 E até a nossa.